Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer aquele vídeo conferindo as artes que vocês enviaram pra mim no meu Twitter com o tema que foi proposto naquela gameplay de Elden Ring. Ai! A cabeça do terminal 360! A cabeça do terminal 360! O que você quer assistir o vídeo? Escolher momentos e transformar em thumbnails. Eu pedi pra que vocês fizessem pelo menos três. Pra quê, Guilherme? Pra escolher uma das três. E eu tomei a decisão de escolher pelo menos três pessoas, uma thumbnail de cada pessoa aí. Que mandou de cada pessoa? Não, né? Porque foram mais de 45 pessoas que enviaram aí os seus trabalhos. Eu agradeço demais. Eu conferi e vi todos eles um a um. Muito obrigado mesmo. Muitos me fizeram rir um bocado. Tem vários que são assim maravilhosos. Mas eu tenho alguns aqui que além de me fazer rir e divertir, eu falei Hum, acho que dá pra gente complementar isso daqui. Dá pra gente fazer alguma observação legal. Ou simplesmente também mostrar aqui pra vocês, certo? Então a gente vai fazer isto no vídeo de hoje. Dar dicas de composição. Dicas sobre organização da imagem, da ilustração neste vídeo aqui. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu tenho alguns recadinhos pra você. Como você já sabe, já tá chegando abril. Abril tem o quê? A Páscoa. O que que tem na Páscoa? Desconto nos cursos do canal Brush Rush. Então já entra no link que tá aqui na descrição. Coloca o seu e-mailzinho pra você não perder aí a oportunidade de comprar os cursos com metade do preço, né? É um dos últimos descontos que tem no ano, antes do final do ano. Lá pra novembro e dezembro, certo? Então aproveita. Ok? Ah, Guilherme, quais são os cursos que você vende? O que que tem aí no seu negócio? É muito fácil. Entra no brushrush.com.br e você pode conferir ali todos os cursos disponíveis que já foram criados aqui pelo canal. E com os meus parceiros e colegas aí, como Sebastião Cavazzoli e Lailton Souza. Pode dar um confere lá em tudo que tá acontecendo. E lá naquele site também tem uma aba que chama Para Além do Canal. Guilherme, o que que tem na aba Para Além do Canal? Tudo que eu faço, que não tá aqui no Brush Rush, tá por lá, certo? Então lá tem os podcasts que eu participo, os outros canais que eu tive, que eu fiz coisas. Então os jogos que eu produzi ou que eu participei criando artes pra eles, né? Tudo isso você pode conferir lá na aba do Além do Canal. E o projeto novo que eu tô fazendo agora, eu tô sendo co-host junto com o Doug Lira aí num podcast sobre ilustração, sobre desenho, sobre pintura, sobre o mercado profissional para artistas. É muito legal. A gente sempre tá com convidados, né? Eu, o Doug e mais dois ou três convidados que são da área, de áreas diferentes dentro do mercado de ilustração, de desenho, de games, de animação, de 3D. Toda essa turma aí maravilhosa que tem experiências legais pra compartilhar, conversar sobre as vitórias, as derrotas, os percalços, dicas, coisas interessantes. Tudo isso você confere no Panelinha da Ilustra, o podcast mais bonito aí, encabeçado dentro do universo da arte revide, que é um perfil que se você não tá seguindo ainda, o Doug tá condensando conhecimento de gente, de turmas, de todos os cantos, pra fazer conteúdo muito legal sobre o que você tem que ter num portfólio pra ele ser bom, o que vale ou não vale a pena colocar, pra qual mercado você tá... Tudo isso, todos esses assuntos você confere no Arte Revide. Então segue aí, dá uma olhadinha, que tá uma maravilhosidade. Agora sim, vamos para o vídeo. Bota a vinheta aí, Matheus! Uhul! Rush, Rush! Estamos aqui no Photoshop, pessoal, e você pode conferir aqui as três artes que eu selecionei, os três rascunhos de thumbnail, um do Sr. Leonepo, do Sr. Almeiro e do Sr. Griborba, que enviaram os seus trabalhos, as suas thumbnails. O Griborba que fez imagens, todas as três que ele mandou, são hilárias. Foi muito divertido, adorei ver os trabalhos dele. O Sr. Almeiro também produziu aqui um senso de humor, simplesmente pela face aterrorizada do samurai que tá aqui no canto. E o Leo também trouxe aqui uma gracinha bem divertida aqui, com um design mais fofinho pra esse inimigo, né? Mas tem aqui, todos eles têm estratégias de composição que eu quero comentar, que eu quero trabalhar em cima delas e ver o que a gente consegue fazer em cima disso. Vamos começar aqui com a arte do Sr. Leonepo. O que eu quero fazer? Vamos dar aqui aquela diminuída na nossa opacidade e eu vou escolher aqui um pincel pra gente desenhar aqui por cima. Agora eu tô reparando que nessa câmera eu tô meio pro canto. Peraí, calma lá. Agora sim. Gente, então vamos ver aqui. Aqui a gente tem uma estratégia que eu acho muito legal. Qual que é essa estratégia, Guilherme? É a estratégia do trabalhar os elementos que estão em um plano e o outro que tá num outro plano. O que são planos? Planos são esses intervalos entre o que está na frente, no meio e atrás, certo? Então aqui a gente tem esse bonequinho aqui em primeiro plano, né? Você pode ver que ele tá aqui de boaça aqui na frente. E mais ao fundo, mais na profundidade, a gente tem o personagem do samurai aqui, né? Que tá com cabelo elegante, cheio de coisa, né? É, quem diria. Aqui tem as velhinhas, né? Talvez isso aqui seja um ponto legal pra gente colocar um pouquinho de uma iluminação. Mas a ideia é que esse personagem consegue ver esse e esse daqui não consegue ver esse daqui ainda. E às vezes é difícil da gente transparecer esse tipo de coisa quando nós temos personagens assim, bem um do lado do outro, né? Sem ter nenhum tipo de sobreposição acontecendo por aqui, sabe? Talvez um pouquinho de uma sobreposição desse personagem levemente recortado com algum dos objetos ajude nessa... a fazer essas sensações ficarem mais fáceis, né? Porque dentro desse conceito de planos, né? Se você for pensar, imagina assim, ó. É muito mais fácil você entender que o objeto 1 tá na frente do 2, que tá na frente do 3 do que se eles estivessem assim, ó. Tá entendendo? Aqui também você pode falar, pô, não, mas o triângulo tá menor do que a esfera. Então, sim, mas aqui é mais fácil de perceber isso. Então a sobreposição... Isso daqui, gente, é um negócio que às vezes o pessoal chama de overlap, né? Em inglês, mas em português, bem claro, é sobreposição. Um objeto está sobrepondo o outro, eles estão ali um encostando no outro e isso é uma coisa importante, né? Porque lembra que o pessoal normalmente fala sobre aquele negócio de evitar tangentes, né? Você já deve ter ouvido falar nisso. Cuidado com as tangentes, ó meu Deus, né? Lógico, tangentes são... é importante que você perceba elas porque muitas vezes... Sabe o que é pior do que objetos que não se encostam? São objetos que se encostam, mas assim, ó. Olha que inferno! Aí você não sabe se eles estão tudo presos dentro de um palito de churrasco aqui, né? Se tá tudo isso aqui na fogueira ou o que que tá acontecendo, se eles estão conectados, se eles estão na frente um do outro. É por isso que o pessoal fala pra você tomar cuidado com tangente. Não é porque tangente é um pecado que às vezes não pode ter nunca, mas é que ela dificulta a percepção da profundidade, ele dificulta a separação dos objetos, certo? Então, aqui a gente pode fazer sobreposição, aqui a gente pode só fazer um do lado do outro ou a gente pode fazer a tangente. Dependendo, né? Dependendo, você pode usar a tangente por um efeito legal sim, sabe? Às vezes é um arco que tá, sei lá, aqui e ele encaixa com uma outra coisa e a ideia é que esse espaço fique perfeitamente vazio, sabe? Você quer criar um molde perfeito pra encaixar alguma coisa aqui dentro? Aí você vai fazer vários objetos quase encostarem aqui, sabe? Então a tangente vai te ajudar a construir um formato maior ali, uma leitura de um formato maior, sabe? Aí aqui a gente vai colocar um boneco, ui, sabe? Aí ele tá moldado por causa de vários objetos que quase que criam ali uma linha invisível, sabe? Tem aplicações pra cada uma dessas coisas, sabe? Tudo isso tem um lugar pra elas. Mas aqui que tá a observação com relação a essa cena aqui é que eu gostaria de ver um pouquinho mais de sobreposição. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui com a nossa primeira redesenhação. Eu vou aqui fazer um framezinho pra gente e vamos redesenhar essa imagem pra ver como a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor essa coisa da sobreposição. Vamos ver. Acho que a primeira coisa que a gente podia tentar fazer é deixar essa câmera... Já é uma câmera baixa, né? Mas deixar essa câmera talvez um pouco mais próxima, um pouco mais baixa, próximo do nosso personagem aqui, do bichinho, né? Talvez ele pudesse ocupar um espaço maior... Porque aqui ele ocupa esse... Se você fosse dividir essa imagem assim, né? Em quadrantes. Em quatro quadrantes, né? Botando uma cruz aqui no meio, ele ocupa bastante desse último slot aqui. Esse personagem também ocupa mais ou menos essa área, né? Mas a gente tem ele bem divididinho aqui no meio. Eu tô imaginando se a gente não consegue crescer esse personagem um pouco mais pra que ele ocupe mais dessa ilustração e a gente tenha mais destaque pra essa expressividade dele aqui e tudo mais, né? Vamos ver. Eu vou tentar fazer algo mais ou menos assim só pra gente começar a rabiscar. E eu queria pensar, talvez, numa tendência mais ou menos como essa pras linhas e os tijolos que estão acontecendo aqui atrás, sabe? Então, provavelmente, nesse tipo de cena, o nosso horizonte estaria bem mais baixo. Portanto, a câmera também tá mais baixa. E aqui, talvez, a gente pudesse encaixar um terceiro ponto de fuga, quem sabe? Mas aqui assim, ó. É, talvez alguma coisa assim. A gente tem um ponto lá em cima, né? E lógico que dá pra gente refazer isso um pouco melhor depois. E imaginar aquele arco ali que o nosso personagem vai passar como algo mais aqui assim. É, se for desse jeito, talvez o arco possa ser mesmo maior. Porém, pra cá. Algo assim. Aí a gente encaixa aqui o nosso... Aquela pilastra que tá aqui, né? E vamos colocar aqui o nosso personagenzinho que vai tá desse lado. Então vamos fazer ele aqui olhando também, né? Eu acho que eu gosto, hein? Eu acho que eu gosto. A gente tá fazendo leves ajustes aqui com relação à perspectiva da cena. E eu acho que tá dando aquele tom extra que eu tava buscando. E aqui, nesse fundo, a gente pode colocar o nosso personagem. Fazer com que o bracinho dele ali dê uma intercalada. Talvez, é... Reposicionar a espada na mão dele, sabe? Pra gente colocar ali uma... É... Um pouquinho de mais dessa coisa do samurai ali. A perna um pouco mais aberta. É... Retomar o capacete dele. E quem sabe, né? Essa característica que eu vi que algumas pessoas fizeram assim. Do samurai. Tem uma barbinha, tem um rostinho parecido com o meu, né? Algumas das pessoas fizeram isso. Eu achei isso maravilhoso. Vamos fazer algo aqui assim. E agora... Esse personagem aqui, eu acho até... Ele poderia tá, talvez, preso na parede. Tá o ponto, né? Guilherme, até quando a composição pode determinar o conteúdo da minha imagem? Ou o briefing da minha imagem tem que se sobrepor? Sabe quando que eu mudo meu briefing por causa de uma composição? Eu acho que é quando você acha que o efeito vai ser tão melhor do que a ideia que você inicialmente se propôs. Que vale a pena, sabe? Então aqui, eu vou tentar fazer isso com esse bonequinho aqui. Vamos pendurar ele na parede. Que nem muitos dos outros bichinhos ficavam aqui também nesse jogo, né? Vamos pendurar ele aqui. Vamos virar a carinha dele pra esse lado. Fazer ele olhando pra cá. Dar aquele sorrisinho maroto pra ele. A cara de funha que ele tem. As asitas. Ok, ó. Põe aqui aquela pilastra e a gente continua fazendo. Então, ó. O que que eu gosto disso daqui que a gente fez? Quais são as principais vantagens que eu tô vendo aqui? Uma delas é... A gente tem uma organização, acho que um pouco mais bem distribuída sobre aquilo que eu falei, né? Se você dividir essa imagem aqui, né? Em quartos, né? Pegando aqui o meio da imagem e tudo mais. Agora a gente tem este personagem ocupando quase metade da nossa cena, né? Ele ocupa esses dois quadrantes de forma mais ou menos bem ocupada, né? Enquanto aqui a gente tem esse shape maior, né? Mas o nosso personagem tá um pouco menor aqui nela. Isso mostra que pelo menos pra gente nesse momento, né? O maior foco de interesse é a expressão e os pensamentos desse cara aqui, né? É sobre ele que a gente tá pensando. Então eu acho que isso é muito divertido. Isso, lógico, aí vai depender qual que é a sua intenção. Porque composição, muitas vezes, não é a melhor ou a pior. É a mais adequada pra passar uma certa mensagem. Então, com o maior foco no rosto desse bicho e nele sendo um pouco maior dentro da cena, ele ganha mais destaque. Enquanto esse daqui vira só a vítima que vai tomar um belo de um susto daqui a pouco, certo? Outra coisa que eu gosto, a gente mantém uma leitura diagonal, né? Porque a leitura, se você for parar pra pensar, né? A leitura das imagens normalmente começa no canto esquerdo no topo e termina no canto direito embaixo. É assim que nós lemos textos, é assim que a gente lê informações numa imagem. No geral, é assim que a gente faz. Então é legal perceber que a gente tem bichos se escondendo e esse cara vai tomar um susto. E se a sua leitura preferida dessa imagem fosse o contrário? Se você queria ver o personagem e falar, Eita, onde que esse personagem tá? Nossa, ele pode ser que tome um susto, sabe? Talvez a ordem das informações seja importante. Aí talvez valha a pena dar aquela invertidinha, certo? Talvez valha a pena você inverter e falar, ó, primeiro a gente vai ver o samurai, né? Talvez até esse portal aqui agora que a gente tá com essa outra cena. Talvez fique melhor assim, ó. Então aqui a gente vai colocar o samurai e aqui a gente vai colocar o bicho piruleta. Então talvez se a mensagem for mais clara, se a mensagem for mais interessante dessa maneira, aí você tem que tomar a decisão que for adequada. Isso que é o desafio de toda hora que a gente tá falando sobre composição, falando sobre desenhar cenas, sobre criar ilustração, é pensar sobre esses detalhes também, certo? Então o que eu vou fazer? Vamos pra próxima imagem e quando eu terminar de fazer essas dicas de cada uma, eu volto pra mostrar como é que elas vão ficar com o traço mais finalizado e aqueles valores mais bonitinhos. Então vamos para o próximo aqui do senhor Alrimo. Alrimo fez ali o personagem completamente morrendo de medo. Então aqui no senhor Alrimo a gente tem o personagem morrendo de medo de um lado e aquele do outro, né? Quais são as coisas interessantes dessa imagem? A gente tem uma divisão muito clara, né? E um pouco verticalizada de tudo, né? Tudo é bem vertical nessa cena. Aí chega o ponto, isso é por intenção, isso é porque desenhar coisas em outro ângulo é muito desafiador ainda. O que que tá faltando pra mexer nesse negócio? E às vezes pode ser que uma cena super verticalizada, super horizontalizada, também tenha o seu apelo, né? Não é porque tá de frente que tá sem graça. Não é necessariamente isso. Nem toda cena precisa tá num contraplungê com plano holandês. Por mais que a gente goste. Eu gosto bastante. Mas não precisa, certo? Então eu vou tentar pensar aqui numa solução em que a gente mantém alguns dessas horizontalizações aqui, né? Que às vezes só de tá um pouco mais duro, um pouco mais rígido, o fenômeno do humor também fica mais forte, sabe? Também dá pra fazer esse tipo de coisa. Eu vou deixar essa imagem só um pouquinho mais fina pra gente ter um frame aqui mais cinematográfico. E vamos ver, vamos ver. Como é que eu faria aqui desse jeito, ó? Deixa eu pensar. A ideia da pilastra aqui desse lado é muito divertida também, né? Talvez a gente possa reduzir o espaço desse personagem nessa cena, deixar ele um pouco mais baixo, né? E é engraçado, né? Quando a gente fala sobre deixar mais baixo, é porque aqui ele parece um pouco mais acima do centro. Mas dentro de uma imagem normal, dentro de uma imagem mais estreita, em altura, deixar embaixo às vezes é deixar no centro. Isso é curioso, porque o centro ótico, né? Eu já ouvi falar nessa ideia de que tem um tal do centro ótico. E que o centro ótico não é o meio da imagem, ele é mais acima, né? Se você for pegar principalmente uma cena mais verticalizada, né? Onde você vai colocar o rosto de um personagem? Você vai colocar a cara dele aqui e desenhar ele assim, ó. Repara que é meio esquisito? Parece que ficou um vão aqui. É porque às vezes o centro ótico, o melhor lugar pra você colocar... Eita, Jergem Maria! Eita, Jergem Maria! Eu tô tomando susto no jogo e na vida real, bateu um vento aqui e fechou a porta. Jesus! Crê em Deus, pai! O melhor lugar pra você colocar isso é lá em cima, certo? E aí você consegue fazer o personagem na sua pose épica e tal, pisando aqui, não sei o que, segurando a espada e blá blá blá, certo? Porque aqui é um lugar mais confortável pros olhos. Eu sinto que tudo que você põe abaixo disso, às vezes já aparece pra mim como embaixo, né? E aqui é como se fosse um novo centro, sabe? Isso também pode acontecer. Mas vamos lá, nesse sentido então, eu vou tentar fazer uma coisa com linguagem corporal, pra gente ter esse personagem parecendo um pouco mais amedrontado. Vamos levantar os ombros dele, fazer ele segurar a espada um pouco mais próximo do corpo, desse jeitinho aqui mesmo, que nem tá ali na imagem, mas vamos subir bastante esse ombro dele. Vamos deixar os olhos bugaiados, a mascrinha, e aqui a roupinha samurai dele. Sabe, então aqui a gente já tem uma linguagem corporal um pouco diferente, que já denota aqui, né? Um pouco mais de que eu tô querendo sim trabalhar uma questão de humor nessa cena. E aqui a gente tem o bicho soltando fogo lá no fundo, né? E ele tá soltando esse fogo aqui, ele bate aqui no chão e tudo mais. Se a gente conseguisse fazer esse fogo, né? Esse personagem tem uma relação ainda mais evidente de superioridade, né? Talvez ele com a cabeça bem mais alta. E agora aqui a gente pode pensar no resto da perspectiva dessa cena, né? A gente vai querer ela vista mais próxima com a desse personagem. A gente podia fazer a cabeça dele mais pra cá. E ali ele tá com um babado, parece o Pennywise, né? Ele tem ali aquele negócio. Vamos botar ele levemente lateralizado aqui, abrindo aquela bocona dele. E vamos fazer esse fogo mais pra cá assim, ó. Aqui aquele negócio sobre a sobreposição é uma coisa que a gente tá perdendo um pouco, né? Tá ficando um pouco difícil entender a disposição dos elementos. Pô, o fogo tá batendo na lateral do negócio, então será que esse bicho tá mais pro lado do que pra trás, sabe? Então isso é uma coisa que a gente pode resolver aqui. Vamos ver, ó. Eu gosto dessa disposição. Talvez se esse personagem, se ele tivesse mais aqui assim, ó, um pouco mais ao lado, na mesma pose, tudo igual, só que um pouco mais ao lado aqui dessa pilastra, talvez a gente sentisse um pouco mais de conforto aqui, ó. Eu acho que tá funcionando. Então só da gente ter, tipo, como se o centro da cena agora, né, ficasse um pouco mais lateralizado, então essa aqui seria a linha que corta o personagem ao meio e essa pilastra ao meio também. E a gente também tem o... esse vilão aqui, né? Então a cena agora tá acontecendo um pouco mais de lado. Eu gosto disso. Eu acho que faz a gente ter uma cena que fica com a leitura um pouco mais simples, um pouco mais direta de entender a sobreposição dos elementos e tudo mais. Eu vou dar uma curvadinha aqui pra gente continuar tendo uma leitura, porém ela tá vindo agora da direita pra cima e pra baixo, né? Uma leitura mais assim. Eu acho que faz sentido. Lógicamente que a gente vai fazer talvez isso daqui. Talvez o fogo, né, seja esse caminho pra acompanhar o resto da nossa leitura. E aqui de longe é um lugar onde a gente tem que trabalhar valores de uma forma muito esperta, né? Porque a gente já vai ter... Aqui eu vou fazer uma separação bem simples, ó. Aqui a gente já vai ter um fundo mais ou menos neutro, né? Aí a gente pode ter o fogo super claro mais ou menos pra cá e pra esse lado do personagem. Quem sabe iluminando também aqui partes desse bicho. E aí a gente pode ter tudo isso que tem aqui, né? Toda essa parte que tem o personagem se escondendo um pouco mais escura. Talvez só com uma atenção ou outra aqui pros olhos esbugalhados e amedrontados dele. E quem sabe o fundo aqui também, né? Pode ganhar uns tons mais escurecidos assim, certo? Então aqui a gente já consegue ver você já consegue imaginar aqui uma divisão da hierarquia de leitura dessa imagem, né? De sobreposição também. Os valores também ajudam nessa coisa da sobreposição, né? Da interpretação da profundidade. Mesmo em uma cena que não tenha tanta profundidade assim, né? Então aqui a gente já consegue fazer isso de uma forma mais natural, certo? Desse jeito aqui, assim. Isso é um rascunho de thumbnail, gente. Isso é um rascunho de thumbnail. É o protótipo de uma ideia que tem já algumas boas direções, sabe? Algumas coisas interessantes. Curiosamente, a gente tá fazendo uma leitura muito similar com essa da primeira imagem mas que ela é oposta, né? É a versão inversa dessa daqui, né? Enquanto desse lado nós temos... E você pode reparar, ó. Até a disposição a gente fez a mesma cena. A gente fez a mesma coisa, sabe? Aqui ele tá mais embaixo e aqui ele tá... O vilão tá mais em cima. Ele ocupa um espaço maior na cena. Esse aqui ocupa um espaço menor. Olha que loucura. Só que... Olha que doido. Nesse caso, o personagem tá mais ao fundo. Olha que interessante. Nesse caso aqui ele tá ao fundo e esse tá na frente. E aqui a gente tem o contrário. Ele tá na frente e esse tá no fundo. Só que esse é um vilão grande e esse é um vilão pequeno. Mas até mesmo o vilão pequeno pode parecer mais imponente pode dar mais medo na sua composição se ele ocupar uma área maior se ele estiver mais próximo da cena se as coisas estiverem funcionando desse jeito, né? Aqui a gente tá tendo o nosso personagem oculto nas sombras e com certeza nessa cena daqui o ideal seria fazer o oposto. Então vamos já colocar aqui um pouquinho de luz e sombra só pra gente entender como é que ficaria esta cena. Vamos jogar isso daqui aqui pra baixo e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui aqueles tons mais claros, né? Que estariam aqui por volta das velas talvez iluminando aqui parte do nosso personagem os tons mais escuros provavelmente estariam aqui atrás e dentro desse túnel, né? O túnel aqui mais na parte mais funda desse nosso túnel e com certeza desse lado a gente também consegue esconder muita coisa aqui na escuridão, né? a gente esconde aqui vários desses elementos em áreas mais escuras bota um pouquinho de uma influência mais clara aqui pra lá quem sabe na espada do personagem vale a pena aqui ter uma parte mais mais clara e aqui a gente esconde na escuridão esse nosso personagem vamos colocar essas linhas aqui vamos pintar tudo de vermelho tudo de preto na verdade só pra a leitura da imagem ficar um pouco mais simples, né? e aí quem sabe a gente pode fazer um pequeno recortinho aqui só pra gente não perder de vista esse personagem e saber o que que tá acontecendo aqui nessa cena certo? então aqui um rascuinho um rascuinho eu gosto eu gosto olha que interessante a mesma configuração de cena servindo pra propósitos diferentes e com a distribuição é engraçado é muito engraçado como a composição que funciona você pode aplicar fórmulas parecidas pra coisas completamente diferentes agora vamos dar uma conferida aqui nessa outra cena que tem uma ferramenta muito interessante aqui acontecendo nela vamos apagar esse rapaz aqui então aqui na cena do Gui Borba que é a última que nós vamos fazer aqui hoje pessoal vocês estão curtindo você gostou do vídeo até nesse momento tá sendo útil pra você tá sendo interessante fez você pensar mais sobre esse assunto por favor deixa um joinha aí comenta o que você gostou se teve alguma dica que fez sentido pra você aqui nos comentários do vídeo e fica ligeiro com a promoção que vai chegar agora em abril porque o curso meu e do Lailton Souza falando sobre tudo isso daqui com mais detalhes com mais profundidade você consegue pegar com 50% de desconto no próximo mês o Gui Borba o Gui Borba fez a cena da cabeça virando do avesso que é um dos momentos mais maravilhosos da gameplay e aqui ele também colocou esse detalhe do menos 10 aqui né que é o traduzir meu golpe não doeu nada uma piadinha interna de jogo muito legal uma coisa interessante que a gente tem nessa arte do Gui Borba eu acho que é a vontade dele de reposicionar o rabo desse bicho ele podia colocar o rabo dele sei lá mais pra trás ou simplesmente excluir ele do frame mas o fato dele trazer esse rabo aqui de volta eu acho que traz um gestual maneiro pra cena eu tenho essa impressão aqui ó tá vendo porque tem a espada tem a orelha do bicho tem a fluidez da capa tem as costas dele né eu sinto um gestual que puxa uma linha que volta pra cá e essa linha querendo ou não essa espiral ela acaba caindo aqui no personagem sabe pô Guilherme você tá maluco você tá vendo coisa onde não existe pode ser que não tenha sido a intenção declarada do Gui do Gui Borba aqui mas aconteceu eu tô sentindo esse fluxo sabe então isso é legal eu sinto a condução assim do olhar outra coisa que acontece por causa desse fenômeno por causa da gente ter um elemento à esquerda e à direita o personagem mais ao centro é que dá uma sensação assim de que a gente tá numa situação de combate próximo mas o nosso personagem tá preso aqui no meio né ele tá encurralado literalmente né ele tá cercado aqui pelo vilão pelo inimigo o inimigo cerca ele o inimigo faz um frame em volta dele e isso dá uma sensação meio claustrofóbica aqui pra essa cena e isso daqui acontecendo é muito legal também então esse é outro recurso muito legal de você limitar o espaço que o seu personagem principal tá ali né ele tá ah meu Deus tá sendo pressionado pelo negócio talvez aí vai depender de qual que é a intenção da imagem talvez coubesse um clássico um risquinho uma linhazinha de ação de quadrinho de mangá pra dar uma ajudada nessa sensação de a cabeça virou sabe isso é uma coisa que pode também ajudar aqui a gente eu gosto também que se você for tirando essa relação e aquela relação da claustrofobia a gente ainda tem uma leitura meio aqui assim pelo menos da cabeça do personagem até aqui dá pra seguir os olhos do personagem os olhos do vilão e a postura do personagem aqui né a gente tem isso daqui eu tô pensando se eu tenho como propor alguma coisa que amplie todas essas todas essas dicas visuais que estão acontecendo aqui né e tem muita coisa legal acontecendo nessa arte do Gborba além dos valores além da iluminação né além do do humor também que é um extra maravilhoso deixa eu ver deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui peraí que tá muito pequeno agora aqui esse feio tá vamos pensar vamos pensar sobre aquela ideia de sobreposição tô achando que seria isso hein tô achando que seria isso vamos ver ó vamos ver se a gente conseguir pegar a cabeça do bicho colocar ela mais aqui assim o bicho feio fazer a capinha dele aqui né balançando a gente ter o nosso personagem dando uma espadadinha mas sem muita eficiência aqui o rabo né a parte que o rabo sobrepõe com o samurai é só esse cantinho né talvez se este rabo sobrepôs o samurai mais cedo a gente talvez consiga aumentar essa sensação de proximidade claustrofobia aqui né quem sabe fazer ficar um pouco mais evidente também que o bicho tava tá de costas e virou a cabeça sabe talvez talvez deixar aqui ó a mão dele mais pra esse lado talvez funcione vamos reduzir um pouquinho isso tentar botar talvez a perna aqui do samurai né que nem tava ali vamos aumentar o shape desse personagem aqui também bundão de gato dele quem sabe quem sabe a gente trabalha também aqui o elemento do susto que o samurai tá passando uma espadada que não fez nada vamos colocar os olhinhos aqui assim ó será será que fica melhor eu não sei eu não sei aqui eu tô achando que a gente tá muito a gente tá a gente tá nos terços aqui né a gente tá nos terços nós estamos nos terços eu sinto que eu tô perdendo aquele gestual gostoso que eu tinha comentado que faz essa essa leitura acontecer sabe então ela ela implica aqui um certo remolecho não tô querendo trabalhar a sobreposição e com isso talvez deixar o personagem um pouco maior aqui na cena mas eu ainda quero que ele seja pequeno em comparação com o bicho né porque esse bicho não é tão grande dentro do jogo mas a gente pode dar uma exacerbada nessa sensação né então vamos só tentar pegar esse samurai deixar ele um teco menor agora será que um angulinho aqui um angulozinhozinhozinho Guilherme você tá fazendo um contraplongé pra não lodeis talvez eu esteja mas talvez tudo fique melhor com contraplongé quem sabe aqui ó uma visualização do teto isso eu acho que pode ser uma boa hein sabe quando você tem assim aquelas linhas radiais vindo do teto né que marcam aqui o nosso ambiente talvez aquelas pilastras que a gente tinha né no nosso cenário lá no jogo aqui é só o teto de uma caverna e tal mas tanto faz só da gente ter essa cena com esse tipo é quase como se tivesse um olho de peixe ativado aqui agora sabe a gente tá tendo quase que isso daqui assim ó tá entendendo os raios fluindo eu gosto eu gosto muito eu gosto muito 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 mesmo eu gosto bastante vamos colocar aqui aqueles valores bem simplificados que nem a gente fez em todos eles só pra gente ver como que a gente trabalharia isso eu gosto eu gosto muito das estratégias aqui que o Giborba trabalhou sabe de pegar aqui e fazer o personagem com as costas iluminadas né é muito legal a gente colocar ali aquele fundo mais escuro que ajuda a gente a silhuetar esses personagens né a gente consegue valorizar mais eles aqui vamos pegar um um tom um pouquinho mais médio só pra gente fazer uma gradaçãozinha aqui assim e o personagem em si ele é feito de pedra então ele pode ser um pouco mais escuro também que não tem problema ó interessante interessante vamos pegar um tom ainda mais escuro só pra gente recortar bem recortado esse tom tá um pouco escuro demais eu acho mais atrapalha a leitura do que ajuda se for tão escuro assim vou selecionar aqui ó com a laço tudo que não são os nossos personagens só pra gente trabalhar aqui uma ou tudo que são os nossos personagens né inverter eu vou dar uma pincelada mais aqui assim só pra gente essa essa relação bem bem estabelecida o zóio do bicho certo aqui o nosso personagem aqui embaixo ficou uma cena menos bem humorada e um pouco mais medonha né mas eu acho que isso dependendo da intenção aqui pode ser pode ser uma boa e vamos tentar dar um um grau nessa espada aqui só pra espada ficar aparecendo aqui um um micro hit ridículo ali olha só isso gente olha que coisa louca né uma câmera deitadona no chão a gente vê o negócio você vê assim nossa e a gente tem aqui algumas das das coisas que eu gosto muito né da da composição aqui inicial do Giborba que é essa sensação do personagem tá sendo agarrado pelos lados né por todos os lados a cabeça do bicho virando ele grande maior do que o nosso personagem mas a gente tem essa visibilidade do teto agora que eu acho que ajuda a deixar essa cena um pouco mais um pouco mais medonha né e tá aqui gente olha só o resultado preliminar aqui das nossas orientações das nossas dicas de hoje nossas eu digo do brush e do rush com relação as composições que vocês enviaram pra mim nesse desafio gente eu gostei demais de fazer essas pequenas com coisas aqui esse vídeo provavelmente vai ficar gigantesco e eu não tô nem aí você que se vire você que lute pra assistir esse vídeo inteiro e eu vou agora aqui dar um tempinho né eu vou beber um copinho d'água eu vou voltar e fazer um timelapse aí que você vai acompanhar dessas três artes eu vou fazer um traço um pouquinho melhor e redefinir um pouquinho esses valores só pra você poder ver as três imagens finalizadas aí que serão as as dicas em cima dessas artes só pra gente fechar em um ótimo tom aqui esse vídeo certo? então te vejo do outro lado tchau 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 Obrigado.